Fritada! A dama do stand-up, Cris Paiva! Ela não achou o caminho! Pedro Lemos! Irmãos, Pio Largo, Milagra e Matheus Serra! Uhul! Todo mundo aí preparado? Sim? Então agora eu quero uma salva de palmas para esse cara. A gente chama... A gente chama esse cara de um cara da hora, um cara do momento, um cara que topou a parada, que teve culhão para vir aqui hoje para degradear com esses caras que são bostos, né? Não sou porra nenhuma. Mas o mais legal é que o cara topou vir aqui e topou a parada, e está aqui hoje para ser fritado o nosso homem de honra. Eu quero uma salva de palmas muito grande para... Otávio Mesquita, senhoras e senhores! Oi, querido! Ai ui! Boa noite Boa noite, boa noite, boa noite Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui Quero dizer a vocês Que eu não me responsabilizo Pelas merdas que esses caras vão falar Entendeu? Porque tem, desses seis aí Cinco comidas Desculpa, querida Eu trochei no dia Obrigado Caraca, vocês não tem noção, cara? Vocês não tem noção Pra gente poder trabalhar em paz Vai lá Cara, Matheus Ceará é um gênio Vai Você tá lá, o seu papel É ficar sentado escutando a gente falar Depois você fala Não, cara Foi pra mim isso? Não, pai Eu tô aqui o geofone pra ele Eu tô com vocês Já magoou já o velho Já magoou E eu quero saber Quem foi a pessoa que ele pagou Pra gritar lindo Também Os caras vieram pra ver a fritada Tão vendo você desci Ela trouxe a arma do filho dele em cinco anos Achou que ia ser da roda pra carma Não, eu vi Esquito Fortnite, ó All night Traz uma arma de pente E vai atirando a gente uma vez Será? Tira o microfone do Pio logo também Se não vai E ele não aprendeu ainda Que é pra falar de longe Galera Cara, eu queria falar pra vocês de verdade Vocês não tem noção Isso aqui pra mim hoje É a realização do sonho, cara Porque eu posso sempre assistir O cara que sempre apresentou Todos os programas De High Society De São Paulo É verdade Pra mim é muito lindo Calma, pra mim é muita realização Chamou o maior apresentador Pra mim, ele é foda O maior apresentador Desse tipo de programa E desse gênero de programa E o Amorim Junior Teve um evento E não pôde ver Aí vamos nos contentar Otávio Mesquita É o que temos pra hoje E eu acho muito legal É muito legal essa coisa Tipo, do cara Tipo assim Como é que vamos falar assim O cara já tá velho Mas ele agia que nem criança E eu tô falando Dos irmãos Pio logo É, mas o Otávio Mesquita Pra quem não sabe O Otávio Mesquita É, pô, nosso convidado Aqui hoje De honra Ele é natural De Guarulhos O que vamos falar Que é uma puta vergonha Pra Guarulhos Otávio Mesquita É, pô, ele é coroa Mas ele tá super bem Também já fez tanta plástica Que é por isso que o programa dele Chamou Operação É uma operação É pra mostrar afimose também Mas é muito legal Porque ele tá realmente É um dos apresentadores Que tá o quê? Tipo, ele nunca foi mandado embora Ele tá sempre no ar, cara 20 anos já no ar, cara 35 anos no ar, cara Nunca foi demitido Por causa da audiência Até porque que não é visto Não é lembrado Eu acho que é um dos poucos artistas Como é que eu vou dizer assim Otávio Mesquita Ele tem um programa Que passa na madrugada Pra quem não conhece Que é a Operação Mesquita Que eu falei É um programa que ele mesmo Nunca assiste Mas não, porque ele não conhece Porque velho dorme cedo Inclusive não é que ele tá velho Esse dia o Cid Moreira Ele falou Esse cara tá vivo Mas velho Eu admiro muito o Mesquita Porque o cara É um cara que tá aqui hoje Aliás, daqui a pouco Ele vai ser aplaudido De pé Pelo simples fato De ficar de pé Esse foi umas brincadeiras É o cara do automobilismo E isso é uma coisa bacana Do Mesquita, cara Que além de apertador O cara também tem os hobbies dele E um deles É o automobilismo Ele é o cara do automobilismo Que, pô, a gente já viu Tem uns amigos bacanas Os cacabuenos Os caras bacanas Só os pude veludo E, cara, tipo assim Apesar dele ser do automobilismo Que é um esporte que exige Porra, seriedade e tal Pra não fazer merda Ele é um cara meio que bobão Mencista sério, né Tanto que Eu não criei Eu não criei Eu não criei O automobilismo Que surgiu o termo Retardatário Mas ele é tão bom Nas pistas Quanto ele é Eu acho que Várias modalidades Que ele já participou Estocar Qual mais? Porsche Campe Porsche Campe Eu não entendo Essas porra Porsche Campe Eu acho que Eu acho que logo vai ter Outra modalidade Que é a cadeirante Também Ou seja Daqui a uns 3 meses Eu acho que ele já Ingressa nessa Torço muito Pra ele Do automobilismo Pra conquistar O mesmo que o Schumacher Títulos Dá uma conta Logo, logo Se Deus quiser Ele tá em tamboré Ele é o piloto Que tem Programa de TV Mesmo Mesmo sendo Profissões diferentes Tanto a televisão Quanto o automobilismo Ele consegue alcançar O objetivo Que é ficar em último Nas duas Quantas vezes você já casou? Você casou pra caramba Quatro, né, cara? Quatro Quatro O cara casou quatro vezes Ele não paga pensão É o complexo hoteleiro Contrato Cara, bacana Minha mãe não daria Pra Otávio Mesquita Nem com uma buceta roubada Não, cara Não é só que ele casou Ele só casou com mulher gata O Otávio Mesquita Só casou com mulher bonita Ele é casado com mulher bonita Às vezes eles são tudo bonita Tipo, casamento pra ele É igual ao automobilismo Tipo, tá ali Porque ele consegue bancar Você tá entendendo? O Otávio Mesquita É muito chato Porque ela é xarope Ele tem fama Você sabe que você tem fama de xarope Mas mesmo assim Eu fiquei super com pena Que esse dia ele postou um vídeo Que tinha alagado lá A casa dele Tinha entrado água na casa dele Pô, puta, mantém o carro na parede Pô, casa puta Saca Casa foda dele Mas, porra, alagou E, porra, fez o maior estrago E tal Por causa do muro Que o vizinho construiu De forma irregular E acabou inundando A casa dele Mas eu pergunto pra vocês Se você fosse vizinha Do Otávio Mesquita Você também não ia construir Um muro e jogar água nela Mas o Otávio é foda O Otávio é muito foda Ele, não é que ele ia puxar saco Do Silvio Santos É que ele toma viagra Ele toma tanto viagra Que o saco do Silvio Santos Tá azul Já Prontado, pronto, pronto Pra nós acalmarmos aqui Nossos ânimos Que o negócio tá ficando quente Eu quero, antes de chamar O primeiro fritado da noite Eu quero chamar ela A nossa fritadete Para trazer aqui Produtos Fronteira Para os nossos fritadores E para o nosso Uau Fritado Produtos Fronteira Agora esse nosso parceiro Na fritada São salgadinhos assados Com 75% a menos De gordura De qualquer outro salgadinho Então se você quer se manter Que forma aqui Nossas fritadete Que pacotão de batata Gostou, Matheus? E olha que ela frita Passa essa batata É, vem com o pacotão passada Ô, Otávio Oi Relaxa que quem gosta De pau velho é cupim Que foca na poxasca Inclusive você Que gosta de cupim Não é verdade? Eu já comi um cupim dele Muito obrigado A nossa fritadete Muito obrigado A Fronteira Com a nossa parceira Aqui no Fritada Eu quero chamar agora Nossa primeira Fritadora da noite Ela que é sensacional Ela que poucos sabem Mas é mãe solteira É verdade É mãe solteira Até porque O cara jamais ia admitir Que comeu a Cris Paiva Então uma salva de palmas Para a nossa primeira Fritadora da noite Eu espalho Eu espalho Eu espalho Eu espalho Eu espalho Obrigada Obrigada Puta que pariu Que puta Não gosto Do caralho Não usa essa porra Ela falou pra mim Não pra você Não, pra você Pelo amor Então Pra mim tá ok Vamos lá Gente Na verdade Eu nem sei como começar aqui Porque normalmente o Diogo Faz uma piada com a gente A gente chega aqui Fazendo uma piada com o Diogo E hoje eu tô meio confusa Porque normalmente as piadas Que a gente faz com o Diogo É de velho fracassado Mas hoje o Mesquita tá aqui Então hoje aqui o Diogo Tá tipo vice-mis-bombum da laje Que até pra ser insignificante Ele tá em segundo lugar hoje Aliás vamos combinar Que no mesmo palco Que o Otávio Mesquita E Diogo Portugal Chamar de fritada é perigoso Hoje o programa tinha que ser sopa O Otávio Mesquita Não sei se todo mundo sabe Mas ele tem um carro de corrida Pendurado Na sala da casa dele E eu achava que era a coisa Mais sem noção Que ele já tinha colocado Em algum lugar Até descobri que foi ele Que levou os piologos pra TV Eu mal conheço Os irmãos piologos Mas eu tô muito feliz De estar aqui com eles Porque eles me remetem A uma coisa muito bonita Da minha vida Que é a maternidade Porque eles fizeram sucesso Igual eu fiz filho Foi um só E já tem quase 20 anos E pra vocês que estão Se perguntando O que aconteceria Se uma mãe de fato Batesse numa criança Com uma vaiana de pau Tá aqui a cara do meu águia Pra mostrar pra vocês O Neo Agra é tipo O Neo Agra é tipo O Neo Agra é tipo discurso político É longo, feio E a gente sempre acha Que não vale o nosso dinheiro O Neo tem um filho lindo E isso nem é piada Eu quero aproveitar A audiência do Fritada Pra dizer Se você aí é bonito Teve um filho feio Dá uma ligada Pode ter rolado uma confusão Não, tô brincando É claro que o filho do Neo É bonito Porque a mulher dele é linda A mulher do Neo É muito bonita E tem que ser muito bonita Mesmo pra vencer Esse DNA de merda Do Neo Agra Mas ela de fato É muito bonita Eu sei que Enfim Pode ser que a maioria De vocês não conheça A mulher do Neo Mas vocês vão concordar Comigo que não precisa Conhecer a mulher do Neo Pra saber que ela é Bonita demais pra ele É um ser humano? É É bonita demais pra ele Vou falar do Pedro Lemos também Mas antes eu vou apresentar Pra vocês Aquele ali É o Pedro Lemos Acho importante Fazer esse momento Porque o Pedro É tão desconhecido Que a vida dele É como se fosse Um eterno encontro Dos alcoólatros anônimos Todo lugar que ele chega Ele tem que falar Oi, eu sou o Pedro Lemos Ninguém conhece o Pedro Se um dia ele tiver um filho E registrar Ainda assim vai ser Pai desconhecido Eu não tenho muita informação Pra fazer piada Com o Pedro Lemos Aí me disseram Que a namorada dele É seumenta Mas eu não vou fazer piada Com isso Porque ninguém vai acreditar Nesse momento Matheus Ceará Agora que ele emagreceu Ele tá tentando imitar O Tiago Ventura Ficou um pouco difícil Porque ele não tem Mais quatro amigos O Matheus faliu Um comedy club E pasmem Não foi com as piadas dele Ou seja Ele é pior administrador Que humorista ainda Bom, falar do Otávio Eu admiro muito o Otávio Mesquita De verdade Eu acho que uma das características Mais bonitas do Otávio Uma das características Mais bonitas Do Otávio Mesquita É o otimismo Prova disso É que ele botou o nome Do programa dele De Ok Pessoal Porque ele acha Que vai ter um pessoal Assistido Ai, que foda Os programas dele Vão ao ar Quando já tá todo mundo Dormindo E quem não tá ainda Dorme com o programa dele Ele sabe Que ele dá sono Nas pessoas Tanto que ele criou Um quadro Onde ele acorda As pessoas Dá pra assistir sim Otávio Mesquita Ele tem 60 anos Ele gosta de dizer assim Que ele tem 60 anos Mas tem um corpo de 40 Só se esse corpo de 40 Que ele diz que tem Foram da mulher dele Cara, ele só fala merda Ele é muito sem noção Ele faz umas coisas Que ninguém gosta Eu acho que devia rolar Um teste de DNA Com ele e seguir Otávio Mesquita Ele é de Guarulhos Veio morar em São Paulo E eu não sei vocês Mas eu acho que foi um preço Caro demais Por um aeroporto É isso, gente Obrigado Não tomou uma na orelha Porque as piadas São uma bosta Se for boa Vai tomar porrada Vai o cabelo de saco Ele sabe que ele já lambeu ali Eu lambi Só que parecia Uma xoxota De tão liso que era Quero chamar essas duas coisas Essas duas criaturas bizarras Que são os nossos próximos enfrentadores São bizarros mesmo São os irmãos Já ouviram falar deles Os irmãos Piologos? Não? Os caras são doidos Eles são tão ruins Eles precisam chamar dois Para fazer o trabalho de um E mal feito ainda Irmãos Piologos São tão talentosos Que eles ficaram famosos Graças a uma coisa Que aconteceu nos anos 2000 Chamava Rogério Villela E eles são meio diferentes Tipo, apesar de ser irmãos Eles são meio parecidos Eles são diferentes Sabe? Porque tipo Um é mais para cima Outro mais murcho Quando eu vi eles Parecia que eu estava vendo Os peitos da Cães Paivas Então eu quero chamar Essas duas criaturas Aqui no púlpito Os irmãos Piologos Rodrigo e Ricardo Acha Rora Olha que merda Eu que mentei isso aqui na televisão Viu? Para vocês entenderem Sardarás! Eu não coloquei você na televisão Em 2014 Estou meio no cu Mas eu vou depois te explicar Por que Você sempre fala isso Que criou a gente Eu vou começar aqui Fazendo um culto Em nome de Jesus Quem é que é de Jesus aqui? Hoje eu tinha que lutar Jesus Porque estamos apresentando Filho de Sardarás! Parabéns! Satanás! Vamos começar! O Otávio dizia Sempre fala isso Eu criei vocês Só porque ele chamou a gente Põe na bosta Do programa dele Da Band Que ninguém via E a gente faz Fez um partó E ele mandou a gente Invitar o partó Sabe o que é mais legal? Que todos os membros Que até hoje A gente vai no programa dele É que ninguém sabe Porque ninguém assiste Isso é fato Olha, com o Otávio A gente sabe que hoje Você está na televisão Porque você paga Para dar lá A gente vai Junto o negócio Não, mas você já teve Auges na sua carreira Qual foi? Quando você fez Aquele programa De acordar Os famosos Bom dia legal É, foi legal Foi o auge Foi tão bom A sua parte do cogudo Do cogudo Ela que acordava Fingia que acordava Os caras Fingia o cacete Acordava Todo mundo acorda Em todo de maquiagem Tinha a porta aberta É, é Você conta É mentira Conta mentira Ele vive no fake news Na TV Tudo é fake Ele faz Você liga Além dele fazer aquilo Era tão ruim A participação dele lá Que ele foi substituído Por dois apresentadores E.T. Rodolfo Falaram pra mim Isso eu também não sabia Que você já apresentou Super pop Só que era um programa Que precisava de pessoas inteligentes Quem chamaram pra substituir o Otávio O Otávio O Otávio falou que ele é tão velho Que eu vou fazer a voz do pastor Pra mostrar o quanto você é velho Otávio, meu escritor, é tão velho Tão velho Que o primeiro programa de Cruzeiro Que ele fez foi Ai, cadê doé E agora, ó Como já foi dito aqui Ele inventou de ser piloto Depois de velho Eu dei uma olhada na Wikipedia E você só pontuou Até hoje em duas corridas Doze vitórias, seu bosta Não, não Não, não Não, não Não conta a carte Carte do shopping Não conta Só que aí, ó O que aconteceu Ele resolveu fazer coisa Coisa assim Perigosa Depois de velho Então tem que fazer o que? É mais falado Tem que subir uma escada Tomar banho descalço Transar Comer teu cu Eu sigo o Otávio no Instagram Alguém que siga o Otávio no Instagram? Não Não Eu vou passar a informação Que eu vi no seu Instagram Ele sempre posta assim, ó Hoje em primeiro lugar Ganhou o da Globo Só Deus sabe que horário Que foi isso que ele tá falando O que ele não entende Que é o seguinte O pessoal tá vendo Dali Gentil Dali Gentil e bomba Dali Gentil é o programa Que bomba SBT Aí você tem que ter o programa pago Na sequência A galera já baixa o volume da TV E começa a ouvir Ah, eu tava pensando É pra pegar no sono Tô perdendo Não é que tá dando dica Mas não fica na TV Pra pegar no sono O que ele ia chamar Mesquitinha para lá de lá Não, não, calma Agora eu vou te ajudar Porque tem vezes que ele realmente fica em primeiro lugar Ele já ganhou os programas R.R. Soares Fala que eu te escuto E do mais top E do mais top Leilão de capete É essa É a primeira que escreveu O que passa O Otávio Todo mundo fala que ele é muito velho Muito velho O que ninguém sabe Tem um filme antigo Que passava na Globo Daquele Christopher Huber Que fazia o Superman Lembra? Crianças malditas Aquelas crianças com os cabelos blancos Olha o acesso Lembra que há um monte de moito Criançado do demônio Que andava com o cabelo branco Uma cidade Tudo possuída Ele é um dos atores Que fez aquelas crianças Que tinha cabelo branco Não é na perna Ninguém nunca viu você Com o cabelo escuro Não tem uma foto No Egito Você não vê Mas o Otávio Ele é tipo corrente De WhatsApp Tá ligado? Ele é chato Sem graça Mas os velhos Não deixa acabar A corrente do WhatsApp Perdeu assim Olha Ele chega E fala Agora Começa a chover Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo Aqui tá chovendo Mas ninguém sabe O que é essa vergonha Que fala Sabe Tá chovendo aí? Foi a primeira Escolha o Otávio Mas pra finalizar Todo mundo fica falando Que o Otávio é chato Daremos alguns motivos Pra realmente mostrar Que você é chato Calma Calma Eu acho que você é mais chato Eu mundo Mais chato Que o discurso Do suplicito Mais chato Que a H de terra Cagado Cagado interno Ah é verdade Que a H de terra É mais chato É mais chato Que o Valdão Interromper as pessoas Ó você é tão chato Se eu fizer a vozinha Se eu fizer a vozinha aqui Do narrador do Pai Toba Ninguém vai bater palma pra você Vamos ver O Otávio O Otávio é chato Que desce Que desce Que desce Que desce O Otávio é chato Obrigado E como a gente Ninguém avisou a gente Vamos arrumar um detalhe antes Ninguém avisou a gente Que era pra fritar os outros Que a gente conhece Mais ou menos também Então eles vão fritar a gente Antes de fritar Eles vão ter tomado o cu Obrigado Posso contar mais uma do Otávio? Só mais uma Otávio O dia que tu achou Ele vai se meter pra gravar Sabe aquela brincadeira De fazer o desafio do gelo? O desafio do gelo Que é só você pegar um gelo E se molhar Ah enfim Ele tava fazendo Água quente E gelo fake É verdade Ou mentira É Nunca se ama A gente vai se meter Juro por Deus Essa não precisava Vocês veem Gente Na idade dele Caio com pneumonia móvel Os caras Os irmãos Para quem não conhece De verdade Vai seguir o canal Esses caras Esses caras são doidos Coisas absurdas Tipo coisa Jerk ass Coisas que você Fala não O cara não fez isso Se machuca Sai sangue Eles fizeram tudo Até que um tio Diretor falou Vocês tem que pegar A Cris Paiver Salve tudo tem limite Próximo fritador Dessa noite É um cara Que é meio Conterrâneo Ele é um Piada e prédio Uma cidade Que chama Araucária Já viram falar ou não? Ninguém conhece A cidade Como não conhecem ele Também Então não faz diferença Entendeu? Pedro Lemos É um cara Que faz piadas curtas Essa é a fama dele Até porque é gordo Não tem fôlego Aliás Ele está aqui na fritada Por causa do teor Na fritada Desse teor pesado E é isso Ele tem Não só é pesado Como ele faz piada polêmica Piada pesada Piada escrota Ou seja Ele fala sobre ele Mesmo E é conhecido Para fazer Essas piadas De humor negro Sabe Sistema que dá polêmica Que dá processo Sabe Tipo Piada que fala De violência Estupro Que são as duas coisas Que fizeram com que Ele conseguisse transar A última vez Quem me falou Foi o tio dele Que foi quem transou Enfim Então Então eu quero que vocês Recebam uma salva De palmas Pedro Leva os senhores E senhoras Muito bom Muito feliz Estar aqui na fritada Diogo Portugal Gente boa Diogo Diogo Excelente Fala o que é o Diogo O Diogo é velho O Diogo é chato Ninguém respeita ele É o Otávio Mesquita Do stand-up Basicamente O Diogo se implante Ridículo de cabelo Ninguém jamais percebeu O Diogo O Diogo é tão careca Que toda vez que ele vê Um cabelo na comida Ele fica feliz Mais um Para começar Irmãos biologos Eu não sei o que são vocês Eu não sei o que são vocês Igualmente Irmãos biologos Bom, Irmãos biologos Otávio Mesquita Diogo Portugal Isso aqui é fritada Ou retiro dos artistas Não entendi Claro que os meus prologos Jamais vão chegar no retiro Dos artistas Mas se eu conseguir É ficar mendigando Na porta Talvez ir para o retiro Dos quase famosos Da internet Olha para eles Parece a versão retardada Dos irmãos da obra Os meus irmãos netos Os meus irmãos netos Já são retardados Obrigado Cris Paiver Já trabalhou na Praça é Nossa Viu, Matheus? Será que não significa porra nenhuma? Qualquer um entra lá Foda-se Já trabalhou na Praça é Nossa Trabalhou também na Praça da República E os dois fazem um grande fracasso de público Matheus Ceará Todo mundo sabe que Matheus Ceará Ele é um boca suja Não pelas piadas que ele conta Mas porque ele faz boquete em mendigo Matheus Ceará já foi noivo De uma grande atriz Do porno nacional A Travesti Bianca E para quem não sabe Uma curiosidade É irmã do Matheus Ceará Ela é cadeirante Para quem não sabe Como que aconteceu Onde ela foi assistir O show do Matheus Ceará Ficou esperando a graça E nunca mais se levantou Matheus tem Uma pequena tragédia na família A mãe dele morreu de câncer Infelizmente Eu acho que é mentira Acho que foi a irmã cadeirante Que atropelou ela Acho sério Acho sério Vocês tiverem a pência do que é atropelamento? Não sei Não tenho vocês New Agra Adoro New Agra New Agra não parece um cara Que se disfarçou de cigarro Para não ser estuprado na prisão? Mas não deu certo Mas ele continua tentando Todo dia E agora o Otávio Mesquita É um grande prazer, Otávio Tá aqui Você Mas você vai me humilhar Em frente de um monte de pessoa Não sou seu filho não Relaxe Otávio Mesquita Muito bem vestido Calma Otávio Olha o AVC Cuidado Cuidado Otávio Otávio muito bem vestido Todo de azul Parece o primeiro Viagra Tão velho Otávio Mesquita É um prazer finalmente conhecer o seu nome Eu sempre te conheci como O velho antes da Emanuele Grande prazer Realmente Não, mas 30 anos de televisão Um apresentador respeitado Trabalhador digno Esse é o Cucu O João até falou Pega leve nas piadas Porque o fritado Ele pega um pouco de pilha Achei que era o Rafael Willian Mas O que eu vou fazer agora? O João falou que uma enchente Entrou na casa do Otávio Mesquita Levou tudo que ele tinha Na verdade isso não foi enchente Foram os dois divórcios Que ele teve Mais no Emanus Tá no quarto casamento Então né Aparentemente essa cuidadora é pra sempre A cara estava com 42 anos É cuidadora 42 anos A sua mãe tem 58 Tem 58 não tem? É isso não Onde é a sua mãe? O resto Tá bem? Tá ótimo Fala pra ela que eu não vou fazer DNA nem fudendo DNA nem fudendo Tá? Não? Tá bom Beleza Tá É o último cuidador Mas não é muito bom Esqueci de botar a meinha nele O Otávio inclusive fala sempre que ele não paga programa Todo mundo fala que ele paga programa Isso é mentira Ele falou isso pra esposa dela Ela falou O quê? Vai me pagar sim Olha a minha mulher tá aqui viu Tá aqui? Tá aí Tá Então tem um monte de pera dela Pera aí A mulher do Otávio Mesquita é bem mais nova que ele Pra quem não sabe Acho que esse foi o motivo da briga dele com a Afinha Bastos O Otávio falou pra comer o bebê O Mesquita falou Minha esposa não Ao longo da carreira o Mesquita se fantasiou de várias coisas Quem não lembra dele Ninguém lembra dele Mas a maior fantasia ele nunca conseguiu realizar Que foi transar com uma mulher que queria transar com ele Então tinha um quadro em que ele acordava os famosos Inclusive esse é o sonho do New Agra Acordar famoso Otávio Mesquita tem uma carreira completa Fez até cinema Otávio fez a participação no filme Colegas Que conta a linda história de três jovens com síndrome de Down E um velho retardado Otávio Mesquita Que cara único Otávio Mesquita Uma figura única na televisão brasileira É o único cara que eu conheço que tem a idade pra ser meu pai E a idade mental pra ser meu filho retardado Otávio é inclusive... Ah, os senhores sabiam? Otávio tem um prato com o nome dele no Paris 6 Não é nenhum prato, na verdade, é quando a pessoa vomita Eles chamam de Otávio Mesquita Vai, cara Otávio é piloto Otávio é um ótimo piloto, inclusive Comparado ele com o Ayrton Senna Um dia depois do acidente Pra mim é isso Muito obrigado Muito obrigado, Otávio Mesquita Valeu É uma coisa, você perdoou? Otávio, você tem um cheiro estranho? Não, perdoou Olha lá, viu? Todo cagado É o cheiro de processo que vai rolar depois dessa fritada Eita, mas vamos alegrar esse clima com aquele humor do Ceará É, o Matheus Ceará é o próximo fritador Ele, pra quem não sabe, já foi comparado com a Ayrton Toledo Mas não por ser engraçado, mas por contar a piada dos outros Mas ele é o cara que tem mais moral que o Carlos Alberto, cara Eu estive lá e eu vi, cara A praça é nossa, mas as bolas do Carlos Alberto é do Matheus Ceará Então, Matheus Ceará, vem pra cá Boa noite Tô magrinho Tô magrinho Na última vez você reclamou mesmo que eu tava pesado Vamos começar Os irmãos Piolouco Falamos nada de você Somos amigos Ou é? Não ligo São dois velhos que acham que são jovens Moram os dois juntos Bebem até perder a noção O público dele já tá velho Eles são o Otávio Mesquita, da internet E o Diogo Portugal, da comédia Só falou a verdade O Diogo Portugal tava sentado do lado dele, bem ali, ó Eu consegui ver ele de perfil O nariz dele é legal Perfilato Aquele nariz que no 69 entra no cu da pessoa Hoje eu me troquei no camarim Hoje eu me troquei no camarim junto com o Diogo Portugal e com o Otávio Mesquita Eu tô tirando naftalina até agora O Pedro Lemos Rapaz, gente boa Chupei pau de mendigo Mas pelo menos eu tranço, né? E a minha irmã cadeirante também, né? Porque ela na cadeirinha Ela na cadeirinha consegue chupar um pau sem precisar ficar em pé Se ela fosse prostituta, a gente poderia chamar ela de Uber Eats Pedro Lemos, se você reparar bem, ele parece comigo antes da operação Antes de eu ter feito a bariátrica, eu era igual ao Pedro Lemos Só que ele tem uma costeleta tipo Elvis Elvis depois de dois dias tem morrido inchado Cris Paiva Nossa gata celestial Já é recorrente aqui o pessoal zoar com a buceta da Cris Paiva Hoje ninguém zoou com a buceta da Cris Paiva Lógico, Diogo e Otávio, não lembro o que é Os irmãos que eu não gostam Pedro Lemos, se comer, infarta Nil Agro, pelo buraco, venta ele pra fora Então só sobrou pra mim falar da buceta da Cris O pessoal fala, mas ela não liga que fala da buceta dela? Ela não liga Até porque se não for a gente brincar com a buceta dela Ninguém vai brincar Uma coisa tem que ser dita O pessoal fala que a buceta da Cris Paiva é seca Discordo Pelo menos três dias por mês A buceta da Cris Paiva é úmida Quando ela vai lá e dá uma lubrificada Com aquelas manchas de óleo do Nordeste Nil Agra tá aqui Nil Agra tá aqui Esse rapaz bonito Magro Que toma banho em pé pra não descer no ralo E com as pernas abertas em cima do ralinho Pode ir? Isso é uma piada ou inveja? Não Inveja não Você é a grossura do meu pau Pau filho do lugar lá, bicho E a cabeça ainda é mais bonita Se for ver O Nil Agra se você olhar bem ele tem uma aparência terminal Não sei como é que eu ia me seguir e não zoou com você antes Otávio Mesquita Colega de trabalho do SPT Eu estou há dez anos no SPT São dez anos que eu tenho que por obrigatoriedade conviver com o Otávio Mesquita O Otávio Mesquita é tão chato que ele entra em casa por debaixo da porta O Otávio Mesquita ele tem algumas coisas que acontecem no SPT que as pessoas não sabem Eu vou contar algumas coisas que ele faz no SPT Por exemplo, ele tem o costume de almoçar no SPT e de não pagar a conta Ele vai almoçar no SPT e não paga a conta Não porque não tem dinheiro Porque ele esquece Tinha alguma coisa pra fazer Ok, pessoal E sai Até a pistola dele de brinquedo falha Otávio Mesquita Ele foi fazer a inauguração de uma loja da Havan E levou a bicicleta embora Não é piada É só pra avisar que o pessoal tá pedindo de volta Isso é chamado de roubo Mulher patrocínio Vira essa merda pra lá Tira isso daí O Otávio Mesquita ele nasceu em Guarulhos A cidade do maior aeroporto do Brasil A única coisa que não decolou em Guarulhos foi a carreira do Otávio Mesquita O Otávio Mesquita em um sábado ele pediu um pedaço do horário do programa do Raul Gil Ele não cedeu ao Otávio Mesquita apanhou das crianças do programa As crianças chutavam o Otávio Mesquita dizendo O Otávio Mesquita é tão velho que a primeira zona que ele foi ele ficou batendo papo com Maria Madalena E pra finalizar Isso aqui machuca de perto assim E pra finalizar, Otávio Mesquita é tão chato Mas tão chato que uma vez ele pegou chato E os chatos desistiram do Otávio Mesquita Isso aqui que é o pior? É que não acabou Tô brincando Quero chamar o próximo fritador dessa noite Esse cara que vem direto do Recife É o Nil Agra Quando ele entrou no camarim, cara O Otávio olhou pra ele e levou um susto Falou, não, não preciso de graxa não Meu sapato Nil Agra Nil Agra é do Recife, mas ele precisou vir pra São Paulo pra ficar conhecido Conhecido como o boneco de Olinda da Cracolândia Caralho E ele é tão feio E ele é tão feio que ele levou toco, sabe de quem? Da Cris Paiva Mas é foda Uma coisa tem que falar do Nil, cara Que a gente faz stand-up e é foda É entrar no palco depois que o Nil faz, sabe? Porque é puta cheiro de crack com mendigos A salva de palmas para o Nil Agra, senhoras e senhores Diogo em Portugal, muito obrigado pelo convite Diogo que é o idealizador do fritado Salva de palmas pro Diogo, senhoras e senhores Primeiro comediante que eu vi E que praticamente todo mundo viu, né? Porque já fazia estendar pra Santa Ceia Pra dar uma animada no pessoal Mas também não vou ficar puxando o saco do Diogo aqui Até porque a gravidade já fez isso por nós Gravelhoso, a testa do Diogo parece uma virilha com os cabelinhos passados Mesa boa, né? Que fala aqui de Pedro Lemos, tá aqui esse, senhoras e senhores Olhando bem pra mim Parece uma lésbica do Grunge Se eu olhar pra ele Parece uma lésbica em 95 Que acabou de fazer o tratamento hormonal pra criar barba E só cresceu aqui do lado Se raspar a cabeça dele ele vira Bulbes Barros Vocês que não conhecem a Bulbes Barros Depois dá uma entrada no Instagram Parece um Pedro Lemos Só que sem cabelo E como mais buceta Não, brincadeira O Pedro faz sucesso com as mulheres Já vi várias mulheres que têm vontade de sentar no Pedro Lemos Até porque ele parece um puff Os irmãos Piologo Aqui, os caras que eu sou muito fã Criadores do mundo canibal Um site de humor Que tinha as havaínas de pau Que incentivava um esbancamento infantil E essa foi a única coisa boa que eles fizeram na carreira Tanto que, né? Tem o mundo canibal E o cara mais famoso é o maluco do desenho Que é o Rogério Villela Uma coisa que eu achei curiosa, de verdade Porque geralmente Se usa capacete A pessoa que tem medo de algum tipo de acidente E pra uma eventualidade de um acidente Evitar dano cerebral Calma pra nós? Tarde demais Ai, Matheus Ceará Matheus Ceará Ele é um cara maravilhoso Maravilhoso Matheus Ceará, pra quem não sabe É do Enem com fixo da Praça Nossa Mas ele é bom Ajustou um pouco ali da praça Muito bom ouvir o Matheus Ceará Falando, contando as piadas dele Um cara maravilhoso No começo era um pouco difícil entender Mas assim que ele cuspiu as bolas do calado aberto Ficou um pouco mais fácil Pra gente compreender O Ceará tem uma história foda Cara, pô, ele veio do Ceará Pra ser humorista E hoje, cara, ele tá nos maiores programas de humor Mais antigos do país Um cara que tá lotando teatro no país Um puta humorista competente Um cara foda Eu bato palmas de verdade no Matheus Ceará Mas o grande sonho do Matheus Ceará Pouca gente sabe Sempre foi fazer cinema E o mais próximo que ele chegou disso Foi comer uma atriz pornô E não chegou tão próximo Porque todo mundo já comeu A mesma Ai, Cris Paiva O que vai lá de Cris Paiva? Cris Paiva, mano Todo mundo, porra Todo mundo sacaninha da Cris Chama a Cris de feia Ai, Cris que é feia Que não sei o que E não sei o que Mas a Cris é uma mulher de sucesso Tá? Uma mulher tá aí no Instagram Empreendedora Ela lançou a dieta da Cris Paiva No Instagram A dieta da Cris Paiva A gente preve pra vocês no seguinte Uma hora da tarde Ela te manda um nude E você vomita Tudo que você almoçou Aí Nil Só sai de trás do microfone Que eu não tô te vendo Ai, tô maluco A Cris Não, a gente fala da Cris A gente fala que a Cris é feia o caralho Mas engana Engana Você bota aqui o cabelinho Tira a foto Que pá, bota no Tinder Que pá Quando tu fala Vou comer a gostosa Chega na hora Você fala Puta que pá É tipo Sabe quanto A Cris parece Em foto Mas não é É tipo Sabe quanto vai na 25 de março E aí tu compra um tênis Tem quatro lixas Você tá escrito Abibas É a mesma coisa Você acha que é Mas Eita Mas a gente fala muito da Cris Mas ninguém fala das qualidades da Cris O cabelo da Cris é muito lindo O cabelo lindo Mas se você olhar a Cris mesmo A Cris é tipo O Yorkshire Porque o cabelo é lindo E liso Mas se raspar Vai parecer um rato Não fala assim Não fale assim Porque Todo mundo sabe Metade do stand-up Já com a Cris Pava A gente tem que É uma 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 Entidade No meio A Comédia Tá É uma É uma lenda A lenda A muceta dela Tem apelidos carinhosos Já Tá A gente no meio Pra quem não sabe A gente chama A muceta da Cris Pava De Caverna do Dragão E pra confirmar E hoje Hoje Eu descobri Uma intimidade sua Que eu vou falar aqui também Vocês não tem ideia Eu não tenho que descobrir Segue Olha aí Por exemplo O que tá no jogo Cleber? Tá Tá A nossa querida Queridíssima Concedora Cris Pava Conhecida como Caverna do Dragão Por quê? Porque é escuro É largo E fica no dragão Então Vocês terão a noção A muceta da Cris Pava Até arrombada Que às vezes Às vezes O ex-marido dela Nem deixou ela Ele só tá perdido E deu o caldo Caralho A Cris tem uma Caralho A Cris tem uma Caralho A gente é bastante longe Cris Pava Não viaja muito mais Porque antigamente Alguns anos atrás Não sei se você Acorda essa história Cris Pava Fez uma Uma viagem pro Chile E 23 mineiros Ficaram presos Numa mina no Chile Desde então Revogaram o passaporte dela Mas a Cris É maravilhosa Uma grande amiga minha Que eu amo Até comeria De novo E Não porque a gente fala Mas a muceta da Cris Gente Isso não é assim A muceta da Cris É tipo É tipo Um transporte público Que dá pra usar Mas em caso De extrema necessidade E você sabe Quando você vai entrar lá Vai tá cheio de gente já Mas te leva Onde você quer ir É isso que vale a pena E agora Antes de qualquer coisa Só pra deixar claro No meio dessas piadas De Já Cris Pava Eu falei do Tinder E só pro senhor Que é mais antigo Não ficar perdido Tinder É uma espécie De correr Elegante É A tua mãe tá lá Minha mãe Minha mãe Talvez você tenha Fumida Minha pizza Eu acho que é mais provável Não Peraí A gente ativou aqui Mas tá aqui pra homenagear O Otávio O Otávio Que é o Igor Da televisão brasileira O Otávio Todo mundo conhece o Otávio Todo mundo conhece ele Mas o Otávio Ele é tipo um pâncreas E todo mundo sabe o nome Sabe o que ele é Mas ninguém sabe exatamente O que ele faz Pra sempre a gente A cor dos outros Eu falei O programa É a cor do nome A gente não sabe 35 anos fazendo merda Exatamente Maravilhoso Eu até falei com meu pai O Otávio Meu pai é seu filho Eu falei Pai, vou fazer a fritada Do Otávio Mesquita Aí meu pai Quer ser engraçadão também É tiozão, né Véio que nem o Otávio Foi assim Chama ele de Otávio Do Mesquita Aí eu falei Pai, achei uma foto De respeitar errado Até Porque aqui A gente trabalha Com verdade Tá Primeiro que Otávio e Mesquita É uma piada fácil Uma piada merda E uma piada Que todo mundo Que já conheceu o Otávio Alguma vez Já chamou ele de Otávio A gente Mas o Otávio Não tem nada de Otávio Prova disso Que ele tá 35 anos na televisão Nunca foi demitido E não tem um pingo de talento Otávio é nóis Os caras no gênio Gênio 35 anos Imagina Se não tiver os caras no gênio Ah 35 anos Nunca foi demitido Nunca E o programa dele Tem menos audiência Que o canal do Youtube Do Pedro Lemos Sou não gênio Rapaz Mas assim Eu Fico muito feliz De estar aqui com o Otávio Realmente Uma Parabilioso Ver a criatividade Do ser humano Que arranca o forro Do sofá Pra fazer um blazer Eu acho Reaproveitar A gente fala que dorme A gente fala que assim O Otávio A gente brinca De audiência Mas o Otávio Ele já ganha Da novo Eventualmente O programa do Otávio Esse mês Sete vezes Sete vezes Olha que competição Duríssima Reprise da Ladeu Azul No Corujão Rapaz E a dar mais audiência Se você botasse A Cris Paga Foderam Com o Pedro Lemos E a dar mais audiência As pessoas falam que Todo mundo dorme Durante o programa do Otávio Na verdade É uma grande competição A Globo E o Otávio Mesquita Pra ver Quem tem mais pessoas Dormindo com a TV ligada Em casa O Otávio também é um cara Que não faz só televisão Ele faz automobilismo Meu pai é muito fã Por causa do automobilismo Meu pai é muito fã Do automobilismo No caso Eu gosto da tentativa Eu acho bonito Acho bonito É coisa da persistência Você vê ali Um homem já idoso Um corpo já cansado Aquela junta Que parece que tem areia Já vai apertar o capacete Tem que atapar os pelos da orelha Antes É toda uma preparação É bonitinho Ele chega no grid Largada Tem a vaguinha de doze dele Eu acho bonito Polipositions Como seis Só precisa ver Oi? Polipositions Como seis Seis polipositions Seis polipositions Ali Cagou o dozinho Ali na frente É mesmo? Vai tomar uma Caralho Os carros quebram Na tomada de tempo Também Ele já tem seis Polipositions E vinte e seis Polifraturas Não é surpreendente Você ter polipositions Todo mundo aqui sabe Que idoso Tem que pegar Preferecendo Não Olha o que a gente fala Que o Otávio Tá velho Porque tá Mas Realmente É um cara Que tá inteirão ainda Não sabia Uma questão aí Diabo pela idade Eu imagino Que a rola do Otávio Mesquita Ela teve mais murcha Do que o Matheus Ceará Depois da variada Sobrando pé Sabe Essas coisas assim Mas hoje em dia Tem Viagra E tá certo E o Otávio É um cara Ativo Um cara que corre Faz esporte Um cara sexualmente Ativo também Lá né Otávio é um machão Só transa por cima Até porque Se a mulher dele Ficar por cima Ela tem que ficar na rola Segurar o soro Então Isso é muito trabalho Calma Calma A gente já tá acabando O senhor já vai pra casa Tomar o açúcar Botou a música inteira Na cama Eu queria falar Na verdade Aqui Que porra É um puta prazer Uma honra Obrigado pelo convite Jogo Portugal O idealizador Disso aqui E de verdade A gente fala brincando A gente zoa pra caralho Mas esse cara aqui É o ícone Da televisão brasileira É um puta prazer Dar um palco com você E ver que você aceita A brincadeira Que tem esportividade Mesmo já estando sem o Muito bom Um abraço Tá fudido Estamos fudidos Porque agora é o momento Do Otávio também falar Porra Só a gente que falou Esse é o momento Da resposta Otávio me esquece Cadê a arma Tá bom Ver desarmado Porra O cara trouxe o Bolsonaro É Mas sabe O que é o nosso Para o Otávio Mesmo já Muito obrigado Por estar aqui Ai que merda Que é isso aqui Queria pedir desculpas Para você Porque eu não sou humorista Não me acho engraçado E aliás Eu falo Vocês são foda Eu vou contar para vocês Uma coisa aqui Ter conhecido vocês E ver o que poderia Ter acontecido comigo Se tivesse uma merda Olha só Isso aqui Isso aqui está parecendo Aquele programa da Cristina Rocha Família de bossa Aí eu me lembrei do seguinte Isso aqui Sabe o que está aparecendo? Acabei de inventar Pensa que isso aqui É um vaso sanitário Ok? Eu estou ali em cima Vou dar uma cagada Ok? Caguei Caguei A merda dali A merda dali A merda E Uma coisa interessante O Diogo nasceu 1969 69 69 ele nasceu 69 E o seu pai Que eu fiquei sabendo Dizem que o seu pai Já tinha feito vasectomia E aí o pai Foi comer a mãe dele Estava vasectado Deu uma cuspida Na xoxota Virou essa bosta Porque você vê que ele não tem Não tem noção Da que ele fala É uma merda É verdade E aliás eu entrevistei Posso falar onde eu te conheci? Não Esse fato Você lembra disso? Você tinha 23 ou 24 anos Posso falar? Não Isso é verdade No Rio de Janeiro Eu entrevistei você no Galaguin Você lembra disso? Não Eu estava trabalhando Ele eu não sei o que estava fazendo lá Mas não é o que estava de costas Não Aí eu pergunto Não tem nada contra os gays Gente Eu comecei o meu programa Fazendo o Galaguin Isso é fato E não tem nada contra Tem até Uns parentes aí São gays E muitos colegas do SBT também Dizem que não são gays Mas são gays Pega lá o Carlos Roberto Pega lá o Carlos Roberto Pega lá Pega lá Pega lá Pega lá Pega lá Matheus Ceará Melhor ninguém há Ninguém não há Ele até hoje Ele fala tanta merda Que você pergunta pra ele Ele responde com peito Quer ver só? Você gostou da minha coisa? Você acha que eu sou um bom apresentador? O que você pensa do Silvio Santos? Bom, gente Seguindo Aliás Você O dano de assunto aqui Ah, o Nil Nil Agra Nil Agra Eu conheço a história tua Maravilhosa Essa bunda gaveta Que é pra dentro Uma coisa maluca O pai dele Tinha o pênis muito pequeno Muito pequeno Você sabia Não, eu conheci o teu pai E tinha problema de ereção Ei, Nil O teu pai tinha problema de ereção E ele, na ocasião Era muito amigo do pessoal da Pfizer E o teu pai Quando foi fazer amor com a sua mãe Ele não conseguia ter ereção Aí ele fez um acordo com a Pfizer Que lançava o Viagra Tomou o Viagra E como deu certo Então ele tinha nome de Nil Agra E oferecimento ao Viagra Uma homenagem Que o teu pai O teu pai Pedro Lemos Pedro Lemos Foda-se Não sei quem O Pedro Lemos Ele é um cara Jovem Um cara Super bacaninha Pedro E ele tem um problema Muito sério Esse é o Pedro Lemos É a única coisa que eu vou falar dele Não tem mais nada Então, com vocês O Pedro Lemos É um cara que E quando eu conheci Lá no bastidor hoje Ele Foda-se Cris Paiva Linda Maravilhosa A Cris Para quem não sabe Quer ver só Cris é a verdade Você Você à noite Fica fazendo o que? Você faz texto à noite? Você só trabalha à noite? É verdade mesmo? É fato? Sabe por quê? Porque ninguém quer comer ela à noite Então, ela trabalha à noite Porque ninguém quer Agora é o seguinte, gente Para encerrar Porque eu não tenho mais tempo Para perder Aqui vocês têm que ir embora Meu programa começa daqui a pouco Os piolocos O que eu vou fazer aqui agora É a primeira vez que acontece Vocês não têm ideia O que vai acontecer Primeiro Eu estei no SBT em 2014 Em 2015 Chamei esses dois E para fazer uma participação no programa E simplesmente Quando uma pessoa viu esse programa E quem é que ouviu e viu esse programa? Achando que era o programa deles Mas, oi O Silvio Santos Aí eu falei para o Silvio Silvio Eu vou estar hoje no teatro e tal Você pode fazer um recado? Manda um recado para mim? E é difícil ele fazer Mas ele foi muito especial Inclusive, eu perguntei Quem é que estava aqui E vocês vão ter agora Com exclusividade Colocar Eu só pediria para não colocar No canal Porque isso pode me dar problema Não, gente Isso aqui Eu não sei nem como é Eu não ia fazer isso aqui Mas ele falou Ah, vai tomar no cu Olha lá Silêncio O que que é? Já pode Ô Mesquita Retomando o que você me disse Eu não me lembro Dessas pessoas que você citou Eu posso lembrar Coisas que eu te disse agora há pouco Como por exemplo Um dia acordei de madrugada Coloquei no SBT E estava passando Um programa Com dois Com dois rapazes Com capacete Uma coisa extremamente De mau gosto Sem graça E eu vou me retirar Imediatamente Da programação E aí me avisaram Que era um quadro Do seu programa Em relação ao O português O português Era o garçom Era o garçom Que fazia O programa Com aquela Na Record Ou era na Rede TV Eu não me lembro Com aquela comprida Acho que a Luciana Gimenez Em relação A Praça é Nossa A Praça é Nossa É o que eu digo sempre O Manuel da Nobre Eu tinha como um pai Eu brincava Com o Carlos Alberto Mas a praça Deu o que tinha que dar O Bruno Morreu O Juan de Rios Morreu Todo mundo Que era bom Morreu Então agora tem isso O Mateus O Ceará A Praça é Nossa Não é mais a mesma O que eu me lembro É isso Eu não sei o que você quer mais Eu não me lembro mais De ninguém Senhoras e senhores Uma salva de palmas Para o Otávio Mesquita Para o Otávio Mesquita Eu quero chamar aqui no palco Ela A nossa Fritadete Para trazer o troféu Fronteira aqui Para o Otávio Mesquita Da Fritada Muito obrigado Otávio Mesquita Só para lembrar Que foi uma honra Ter o Otávio Mesquita Aqui Porque na verdade A maioria dos caras Que estão aqui A maioria Somos comediantes Fracassados Enquanto Otávio Mesquita É um sucesso Quem não sai na TV É o cara Que ganha milhões E está sempre À frente do hip hop E no ar O que nós não estamos Então a salva de palmas Para o Otávio Mesquita O nosso homem de honra Tristada Irmãos Piroiro Milagre E uma terceira Esta foi a vitada DJ Seient Ose 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 Obrigado. Fritada! Fritada! Fritada!